Fala, meus amigos do xadrez, tudo bem com vocês? Estou trazendo agora uma série de exercícios, cujo link vou deixar aqui na descrição do vídeo, em que nós temos que salvar o rei. Ou seja, o rei branco ou o rei preto vem recebendo o cheque e nós temos que se esquivar do rei, fugindo de alguma forma, ou então interceptando esse cheque. Então, no primeiro cenário, eu tenho que mover o rei branco para uma casa em que não esteja sob o domínio da dama preta. Exercício completado. Nesse outro cenário, nós temos aqui uma série de cheques, tá? E nós precisamos mover o rei para uma casa em que não está sendo atacada. Nesse terceiro exercício, nós vamos colocar a torre branca na frente do rei branco. Para quê? Para interceptar o cheque. Nesse outro exercício, aqui, veja que o rei, a torre preta, ela está atacando, dando o cheque aqui no rei branco. O que a gente vai fazer? Vamos capturar o bispo preto com o cavalo em D5. O próximo exercício, nós iremos capturar. Veja que o rei branco está sofrendo o cheque do cavalo preto, perfeito? E eu não posso tirar essa peça e capturar, tá? Por quê? Por conta que esse peão aqui, esse peão de E2, está cravado por conta do ataque da dama. Mas o que eu posso fazer é pegar o meu cavalo que está lá em G1 e movê-lo até F3, capturando assim, me livrando do cheque mate. O cheque, aliás, não é o cheque mate. Lembrando que o cheque mate, ele é aquela jogada em que não há escapatória para o rei. É morte para o rei. Diferentemente desses casos em que estamos trabalhando nesse momento, em que há uma forma do rei continuar na luta. Nesse novo caso, vejam todos vocês aqui, que eu não posso capturar o cavalo que está dando cheque, o cavalo preto está dando cheque no rei branco, porque esse peão está cravado por conta de torre, né? Essa torre aqui, está vendo? Se eu tirar, a torre mata o rei. Entretanto, eu posso simplesmente mover o meu rei, escapando dessa forma do cheque mate. Aliás, do cheque, perdão. Nesse caso aqui, todas essas casas aqui, todas essas casas estão sendo dominadas pela dama preta. E agora, como que eu devo, vejam vocês, como que eu devo escapar desse cheque? A minha única saída, lembrando que, veja, o cheque, quem está me dando o cheque, é o bispo, né? É o bispo preto. Olha aqui, o bispo está diretamente tacando o meu rei. Então, como que eu poderia me livrar desse cheque mate? Simplesmente colocando uma peça nessa linha de ataque. Então, eu pego o cavalo e o ovo e o cavalo, ele volta para salvar o nosso rei, tá ok? Bom, pessoal, se vocês querem mais vídeos sobre desafios, sobre como salvar o rei, os movimentos de torre e de bispo, se você está gostando do tipo de vídeo, deixa aqui no like. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau.